A gente tem aqui a insulina regular, que é a insulina rápida, certo? O efeito dela já tá fazendo entre 15 a 30 minutos, certo? Já tá fazendo algum efeito. Ela é uma insulina incolor, tá certo? Límpida, certo? E eu tenho a insulina NPH, é uma insulina leitosa, tá? Então, assim, esses dois frascos, eles são compatíveis com a seringa, certo? Então, aquele cálculo de insulina, que hoje a gente não faz mais, antigamente, o frasco não era compatível com a seringa. Na insulina regular, ela é as três vias de administração. Ela é intravenosa, ela é intramuscular, certo? E ela é também subcutânea, ela tem as três vias, a regular. Lembrando que na insulina regular intravenosa, de 6 em 6 horas, tem que trocar o frasco de soro mesmo, ele não tendo acabado, porque ela é termossensível, a insulina. E a NPH, ela é somente subcutânea. Cuidado, questão de prova isso aqui, isso é de concurso. O pessoal acha que a insulina só é subcutânea. Aí, a gente precisa fazer as duas insulinas na mesma hora. Foi prescrita as duas insulinas. Eu não vou furar o paciente duas vezes. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou abrir uma agulha de aspiração, certo? E com a seringa compatível com o frasco. Esse frasco aqui, tá certo? Ele tem aqui uma... Você tem que olhar a questão de lote, de vencimento, tudo bem direitinho, tá? Então, aqui você retira a agulha, tira o vácuo, coloca aqui dentro. Vamos supor que ele passou, certo? Ele passou 10 unidades de regular e 20 de NPH. Então, eu tenho que aspirar primeiro, sempre a regular, certo? Eu tenho que aspirar sempre primeiro. Aí, eu pego aqui, ó. Limpo aqui. E faço por aqui, certo? Aí, tem que ter cuidado. Porque eu tenho que aspirar 10 unidades, certo? Eu vou aspirar aqui um pouquinho a mais. 10 unidades. Sempre eu vou aspirar aqui. Ó, 10 unidades. Estou aspirando 10 unidades aqui, certo? Tiro daqui com a mesma agulha. Pego e vou aspirar aqui, ó. Aí, eu aqui, eu aspiro mais 20 unidades, que vai dar 30, certo? Não sei se dá pra ver aí no vídeo. Tem que ter cuidado, porque eu não posso devolver, certo? Eu sempre vou aspirar um pouquinho a mais, pra tirar o ar da agulha. Aí, eu pego e tiro isso aqui, ó. Lembrando que essa agulha aqui, ela tem, né? É, o espaçozinho, tá? Que eu vou ter que retirar o ar da agulha. Aí, daqui, ó. Elas são imissíveis, certo? Agora, eu vou deixar aqui no 30, ó. Pronto, tirei o ar. Então, desse jeito aqui. Opa, se eu sentir que a insulina tá gelada, eu tirei agora da geladeira. Eu não posso aplicar ela gelada no paciente. Tem que esperar ficar um pouquinho na temperatura ambiente, certo? Mas, no instante, fica. Um pouco, um pouco tempo. Pronto, aí, isso aqui tá pronto pra eu aplicar, certo? Isso na área hospitalar. Agora, em casa, o paciente não vai, né? Nos postos de saúde, já estão entregando as canetas. Nós temos aqui as canetas, que a colega vai explicar. E, em casa, dá pra usar assim. Mas, no hospital, não dá pra usar assim. Vamos lá. Bem, eu vou ensinar primeiro como colocar a agulhinha. A agulhinha, ela vai vir assim, ó. Tá? Essa daqui é a de 5 milímetros. Tem a menor, tem a de 4, tem até a de 3 também. Essa aqui é uma das maiores que tem. Ó, tirou o lacre. Colocou. Pronto. Aqui já tá a agulhinha, já, ó. Tá vendo? Pronto. O médico prescreveu... 10 unidades, vamos supor, que ele prescreveu 10 unidades de insulina NPH. A NPH, como vocês sabem, é só via subcutânea, como tá aqui, ó. Usador que é pediátrico. Ela contém 3 ml de suspensão injetável, que corresponde a 300 unidades. Cada canetinha dessa, ela contém 300 unidades. Já no frasco, ele chega a conter mil unidades. Pronto. Aí vamos supor que ele prescreveu 10 ml, ou 10 unidades de NPH. A gente vai girar aqui, ó. Até chegar o número 10. Chegou o número 10, você tira aí, já. Cozinha a proteção. Como ela é só de via subcutânea, você aplica. Se quiser furar pelo menos o algodão pra simular, como se fosse assim, né? Uma pessoa. Você, ó. Aplica. Na pessoa. Quando você sentir que aplicou, você aperta. Que apertou, ó. Você aguarda uns 10 segundinhos. Depois dos 10 segundinhos, você tira. Tá? Aí já tá. A regular, ela já é um pouquinho, já o líquido, ó. Transparente. Mas é o mesmo procedimento. Ela aqui já tá com a agulha. Vamos supor, ó. Que ele prescreveu. Vamos ver umas 15 unidades. Gira. Até o 15. Não tem o 15. Então você vê a setinha que tem entre o 14 e o 16. Né? Aí pega novamente. Aplica. E aperta. Esperou os 10 segundinhos. Aí pode retirar. E guarda novamente na geladeira, né? Na geladeira, viu? Aí tem que guardar longe de alimentos, né? Geralmente você coloca no depósitozinho sem tampa. Deixar abertinho, mas sem alimento por perto. E a agulha das canetinhas, tem gente que ela... Cada aplicação que ela vai fazer, tem pessoas que trocam a agulhinha. Mas tem gente que deixa o dia todinho e vai trocar uma agulha por dia. Aí vai dar a pessoa. Se não, quando vê que a agulhinha já tá já torta. Então pronto, gente. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.